O Bons Negócios de hoje veio falar da campanha de Dia das Mães da SIC, com a promoção Minha Mãe é uma Rainha. E para participar é muito fácil, basta fazer uma compra em qualquer loja SIC que esteja distribuindo cupons. E ao preencher, a pessoa deve usar o próprio nome. Caso seja sorteada, irá ganhar R$ 500,00 em vale-compra e poderá escolher uma mãe biológica ou afetiva para receber os seguintes presentes. Um cheque no valor de R$ 1.000,00, um vale-compra de R$ 500,00, um dia de beleza com cabeleireira, manicure e maquiadora, um book fotográfico e para encerrar, um belo jantar com três acompanhantes para confraternizar neste dia tão especial. Mas atenção! O cheque de R$ 1.000,00 poderá ser gasto da forma que a mãe quiser. Já os demais prêmios serão disponibilizados para um Super Dia Especial que será combinado após o sorteio. Nesse dia, a mãe escolhida terá um dia de rainha e será acompanhada quando for utilizar o vale-compra de R$ 500,00 para comprar roupas, calçado e acessórios. E também, durante a sua tarde de transformação no salão, após a produção, um breve ensaio fotográfico para eternizar esse dia, encerrando com um belo jantar. O sorteio será no dia 13 de maio, a partir das 15h30, na SIC. Lembrando que a promoção só é válida até o dia 12 de maio. E o que você está esperando para participar? Quem sabe a sua mãe pode ser sorteada para ter esse dia de rainha como ela merece. Venha fazer bons negócios comprando o seu presente do Dia das Mães nas lojas associadas da SIC. Então, vamos. Obrigado.